Sabia que existem especificidades de reclamação graciosa quando se trata IVA? Os direitos passivos e as pessoas responsáveis pelo pagamento do imposto podem recorrer e hierarquicamente reclamar ou impugnar a liquidação de IVA ao abrigo do número 1 do artigo 97 do Código do IVA. Porém, estes meios de reação não são admitidos se as liquidações forem ainda suscetíveis de correção nos termos do artigo 78 do Código do IVA ou se não tiver sido entregue a declaração periódica cuja falta origem numa liquidação oficiosa. E atenção, que nestas situações os prazos contam-se a partir do dia imediatamente a seguir ao final do período referido nos números 13 e 6 do artigo 78 do Código do IVA. Para mais informações, consulte o nosso guia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada